A CIDADE NO BRASIL Uma centelha, num certo dia em 2005 eu tinha que fazer a nova ficha de matrícula da minha filha, e eu sou aquele marido que vai buscar a filha na escola, faz a ficha de matrícula, porque a minha esposa fica dando aula o tempo todo, ela tem agora 13, mas tinha 5 anos atrás, 8 anos. E apareceu uma ficha de matrícula nova, onde se pedia para definir a raça, a ficha de matrícula que o MEC impôs a partir de 2005 em todas as escolas públicas e privadas do Brasil. E é o primeiro documento de validade cotidiana onde uma classificação de raça deve aparecer associada a um nome, é diferente de um censo do IBGE, onde se faz uma pergunta de cor da pele que não tem um nome associado, que são pesquisas demográficas, populacionais. É um nome associado a uma raça numa escola de todas as crianças. Eu fiquei um pouco assustado com aquilo, embora soubesse de onde vinha, e escrevi raça humana. Veja, não era blague, mas não era uma blague, quer dizer, é um documento escolar e eu devia responder cientificamente. Eu acho que na escola é assim, a espécie humana não se divide em raças. Toda espécie humana faz parte de uma única raça, isso não é uma opinião minha, isso é um consenso científico. Então eu respondi isso para a escola, eu sei que não é a resposta que o MEC esperava, o MEC esperava uma resposta que contraria a ciência e a boa política, mas eu respondi daquele jeito e notei naquele momento que esse tema, o tema da política das raças, que é um fenômeno internacional importante, não existe só no Brasil, tinha se tornado um tema crucial na realidade brasileira, como eu temia anos antes. E a partir daquele momento eu tomei a decisão de que era preciso escrever um livro, não sobre o Brasil, esse livro não é sobre o Brasil, o Brasil também aparece aí, mas é sobre 200 anos de pensamento racial. Na verdade é a invenção da raça, a desinvenção da raça e a reinvenção da raça, que é o processo que nós vivemos nos últimos 20 ou 30 anos no mundo. Bom, o começa, o título Uma Gota de Sangue tem a ver com aquele negócio americano. É. Não é que se a pessoa tivesse uma gota de sangue, negro era considerada negra. É, estados que querem fazer leis raciais, leis de segregação racial, precisam definir administrativamente quem são os objetos das suas leis. Ou seja, é preciso definir quem é quem, a qual raça cada um pertence de uma maneira exata, sem ambiguidade, passando uma fronteira perfeita entre os cidadãos. Não é fácil fazer isso, já que raças não existem. Então o Estado precisa criar a raça na política e na administração para poder fazer leis raciais. E os Estados Unidos, na virada do século XIX para o século XX, criaram um modelo das leis raciais. Definiram a regra da gota de sangue única, que quer dizer o seguinte, se um indivíduo tiver um antepassado, qualquer que seja, há quantas gerações que for, não branco, ele será um não branco. Se esse antepassado for negro, ele será um negro, se esse antepassado for índio, ele será um índio, e por aí afora. Com a regra da gota de sangue única, se definiu claramente nos Estados Unidos, do ponto de vista político, a raça de cada um, e se puderam fazer leis de segregação racial. Regras desse tipo foram usadas na Alemanha nazista, nas leis de Nuremberg, para saber quem é judeu e quem não é judeu, e foram usadas também na África do Sul, do Apartheid, para saber quem é quem. Então, uma gota de sangue é a referência a essas regras que estão sempre associadas, na história do racismo, a uma lei anti-misigenação. Agora, Demetrio, você citou o caso dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos teve uma época, até os anos 60, talvez até mais, em que a pessoa, se fosse bem branca, de teis, branca, diziam que ela, she passed, quer dizer, ela passa, ou ele passa, ou ele passou, ela passou. Quer dizer que a pessoa passava por branca. É, deixa eu explicar para todo mundo, porque você sabe um fenômeno interessantíssimo, que não tem no Brasil, e que vale a pena explicar. Com a regra da gota de sangue única, pessoas que tinham cor da pele clara, podiam ser definidas como negras, e eram definidas como negras, porque tinha algum ancestral negro em algum lugar. Mesmo sendo louro, ruivo, não é interessante. Louro, ruivo, moreno, de vários tons de pele. Isso levou muitas pessoas, ao longo do século XX, a fazer o péssimo. Fazer o péssimo quer dizer o seguinte, se passar por branco para escapar a segregação racial. O péssimo podia ser um fenômeno muito circunstancial, fazer o péssimo para ir num restaurante só de brancos. Então, é o péssimo naquele momento. Como o péssimo podia ser algo dramático. Destruir todos os documentos, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de vida, mudar de nome, contar para os filhos uma história falsa sobre o passado da família, e se tornar branco numa nova vida. E isso ocorreu nisso? Milhares e milhares de pessoas nos Estados Unidos fizeram o péssimo ao longo do século XX. Ninguém sabe muito a quantidade, mas se conta por dezenas de milhares de pessoas. E tem uma coisa que eu acho, no fundo, parece uma coisa melhor, mas que é muito pior, era a lei do separados, mas iguais. Iguais, mas separados. Separados, mas iguais. Que nunca eram iguais, na realidade. Sim. Essa era a base da segregação racial, a base jurídica da segregação racial nos Estados Unidos. As raças estarão separadas na vida cotidiana, nos serviços públicos, nas escolas, nos banheiros e no sexo, que é sempre uma coisa muito importante. As raças estarão separadas, mas elas terão serviços iguais do Estado. Essa era a justificativa da segregação racial. Foi só quando a Corte Suprema dos Estados Unidos, a partir da grande luta pelos direitos civis, dirigida pelo Martin Luther King, decidiu, finalmente, que os separados nunca quer dizer iguais, que começou a desabar todo o sistema de segregação nos Estados Unidos. Mas os separados, mas iguais, foi usado também na África do Sul. A África do Sul do apartheid usou o mesmo critério jurídico da segregação. O que impressiona é que você, nos Estados Unidos, mesmo depois, Martin Luther King, depois de tudo isso, ainda existia, apesar de banido, existiam movimentos como o Ku Klux Klan, que continuavam se reunindo, talvez até hoje, sim, se reúnam em algumas localidades no sul dos Estados Unidos, se reúnem e ainda combatendo. Negros agora, judeus também, enfim, todo mundo que não seja considerado ariano para eles. Que é uma coisa até nazista também. E tem uma coisa que eu não entendo, aliás, eu não entendo, queria que você me explicasse, nem lá, nem aqui. Eu acho que, de repente, foram criadas duas, dois tipos de raça, duas categorias de raça diferentes. Lá é o latino. O latino vem da onde? Da latínia. E no Brasil é o pardo. O pardo que veio da pardândia, ou pardolândia, eu não sei. Isso não é uma hipocrisia imensa? Bom, são coisas, são fenômenos completamente diferentes, o latino e o pardo. Não sei, mas também são categorias que não existiam antes. Sim, mas vamos um por vez, né? Os latinos, também chamados hispânicos nos Estados Unidos, são uma criação do multiculturalismo. Então, o meu livro é sobre isso. Meu livro é sobre o multiculturalismo contemporâneo, pós-moderno, e eu procuro mostrar como ele se baseia nas mesmas ideias do chamado racismo científico, põe aspas aí, do século XIX. A ideia de que a humanidade se divide em famílias humanas separadas. Antigamente se falava pelo sangue, hoje separadas pela cultura, e a cultura é vista como sangue. Aí, em famílias humanas. Então, se a humanidade é assim, as sociedades são fragmentadas em grupos étnicos. E se elas são fragmentadas assim, se você tem brancos, negros, índios, e aparece um grande número de imigrantes que vem do México e de outros países da América Latina, nós definiremos esse grupo como latinos, tá certo? Isso faz parte do pensamento do multiculturalismo. O pardos no Brasil é coisa diferente. O pardos no Brasil é porque o Brasil, diferente dos Estados Unidos, nunca fez uma regra da gota de sangue única. Mas o racismo aqui existe? Sim, claro que existe. Mas nunca houve leis raciais. Não. E essa diferença é fundamental. Porque na inexistência de leis raciais, as pessoas passaram a se definir de modos não raciais. Então, quando dois quintos da população dão respostas diversas, que no censo do IBGE, o recenseador agrupa em pardos. Então, elas falam, eu sou moreninho, eu sou queimadinho, eu sou marronzinho. São respostas muito interessantes, porque elas são respostas não raciais. E preconceituosas também, né? Todas são quando se trata disso, né? Porque na verdade a boa resposta é eu sou...